Viva pessoal, um santo dia ou noite conforme visualizarem este vídeo, mais um tutorial de uma dica que é como se legenda vídeos, portanto, noutras línguas em português aqui no YouTube. Mas vou aproveitar este facto e vou aqui dar-vos mais umas dicas e umas sugestões, portanto, vamos abrir aqui uma página e antes de mais explico para vos provarem que estou sempre sintonizado, estamos a ouvir a nossa rádio e já agora explico mais uma vez que podem partilhar por aqui clicando nos ícones e por favor cliquem sempre aqui no coração negro e não é a favor a mim que me estou a fazer, o que eu quero dizer é a vocês, porque mesmo que vos dê erro já tenham clicado, agora deu-me erro a mim também, eu, pronto, acontece-me isto, mas a vocês provavelmente a segunda vez e a terceira também vos vai acontecer, mas nunca deixem de insistir por cada aceitar outra e outra vez. Se porventura tiverem dificuldades em sintonizar-nos a partir da página do nosso site, cliquem aqui e vão sintonizar-nos na página do nosso servidor e verifiquem, entrem imediatamente e ficam automaticamente sintonizados e ele começa a tocar imediatamente. Continuando, vou clicar aqui, vamos entrar na página inicial do YouTube, eu vou escolher aqui um vídeo, sei lá, não sei se será da Euronews, é que se for da Euronews não tem essa opção, mas a maioria tem, pronto. E constatem que a maioria dos vídeos tem esta funcionalidade CC, e então como é que vocês legendam, o vídeo está parado, porque eu parei, mas mesmo que esteja a correr também podem fazer isso, mas eu vou pará-lo para vos explicar como é que vocês então legendam o vídeo. Olha, este até estava com legenda em russo, a maioria está com em inglês, vocês primeiro selecionam o tal russo, e depois de selecionada, vão aqui em traduzir legendas beta. Pronto, e depois clicam aqui, e corre o cursorzinho e procuram o português. Contudo, há uma coisa que eu vos vou dizer desde já. Primeiro vou dizer que esta dica é raro encontrar lá aqui no Google, ou mesmo tutoriais aqui no... é muito raro. E depois dão aqui o ok. E explico também que as legendas, como são traduzidas por beta, não ficam num português traduzido à letra, obviamente, mas já não é mau de todo. Portanto, vou explicar repetindo outra vez, eu vou recargar a página para repetir, para que não haja dúvidas. Há malta que me pediu, todos os tutoriais que eu faço, é porque me pedem atenção. E então é assim, clicam no CC, pode estar em inglês, olha, neste caso o vídeo é russo, calculo que seja. Seleciono a opção, porque senão não conseguem ir imediatamente à tradução beta, depois selecionado o russo, clico em traduzir, aparece normalmente o africano, se pelo menos a minha aparece, e depois procuram o português, clico no português, dão o ok. E a partir deste momento, se vocês forem rodar o vídeo, quando começarem a falar, vão reparar, está aqui já, em português. Podem pôr em ecrã gigante, clicando aqui, e vejam, cliquem aqui no cantinho, ou então na tecla ESC, que é a tecla Escape, é mais fácil. E agora, e porque estamos aqui no Youtube, eu queria muito, eu vou parar aqui este vídeo, obviamente, e vou escolher, olha, para vos ensinar, vocês pesquisarem comunidade do Ambuim, e quero muito falar-vos sobre isto, para que não haja confusões, Dante estava como comunidade do Ambuim, Coenza Sul, o que acontece é o seguinte, estes vídeos já são todos nossos, por aqui abaixo, mas para entrar no canal, é clicando na minha chipala, e explico então, que retiraram-me o nome de comunidade, porque o meu canal do Youtube, está ligado aqui, à minha página, do Google+, agora vejam, e então o que é que acontece aqui nesta rede social, da Google+, é uma ótima rede, é uma ótima rede, eles agora têm uma nova funcionalidade, que é o dos grupos, só que não lhes chamam grupos, é aqui, não é em cima, é aqui, chamam-lhe comunidades, e então até tive aqui a fazer uma experiência, e o que é que acontece, como reconhecem comunidade, já não aceitam, e quando está associada ao Youtube, já não aceitam como comunidade, pronto, agora prosseguindo, sugeriria-vos também, que, portanto, subscrevessem o nosso canal, e vai acontecer exatamente isto, ainda bem que isto acontece, metem o vosso mailzinho, metem, criam aqui uma paginazinha, eu já tenho criada, metem a minha passe, como já estou conectado agora, porque o Google, pronto, eu obviamente já estava subscrito, né, e agora aqui, queria também falar-vos um bocadinho, sobre este nosso canal, aqui agora está, não está a traduzir, vou tentar que isto traduz, mas onde diz upload, normalmente diz carregamentos, pronto, vocês cliquem aqui, e vai-vos abrir tudo em grelha, não sei se estão a ver, abre-vos tudo em grelha, e eu tenho tido o cuidado de só carregar vídeos para aqui, que eu acho de interesse, temos aqui vídeos das nossas gentes, de vista de satélite, da boa entrada, da boa aventurança, vídeos que fiz, e depois há aqui uma série de vídeos, são quase 5 horas de filme, que é da professora Alexandra, ainda teve a bondade de me enviar em VHS, que me deu imenso trabalho, pá, porque vinha cheia de umidade, pá, vim-me aqui aflito, e repartei em vários vídeos, vejam este levantamento, porque pronto, é giríssimo, apesar de vermos as coisas destruídas, sempre que nos recordamos de coisas boas, depois temos vídeos das nossas gentes, feitos pelos Jorge Bastos e editados por mim, temos aqui programas de dicas da Gina, entrevistas, e outros, pronto, e agora, prosseguindo, atenção pessoal, inscrevam-se aqui no nosso site, a nossa rádio, está dentro do site, vocês visitem o perfil, visitem as páginas todas, e quero explicar que o nosso site atual, temos tido grandes problemas com ele, primeiro ele está a abordar, segundo, ele não segura os textos, em português, em bom português, têm a tendência de os traduzir em espanhol, ou creio é, ou em italiano, é da Webley, daí a estarmos a elaborar um novo site, e aproveito para falar-vos sobre este documento que eu pus aqui embaixo, aqui fixo, na página da Comunidade do Ambuim, não o ignorem, cliquei aqui em continuar a ler, porque vos vai abrir, leiam tudo, e os comentários, e a conversa que eu tive aqui com o amigo Mário, isto andará a apanhar papéis aqui, no Facebook, pá, estou farto, não é que vá eliminar as páginas, de modo algum, mas vamos passar a trabalhar noutros modos, portanto, é bom que se associem, porque depois só os associados, é que recebem por e-mail, todas as, tudo o que nós podemos oferecer no site, depois não digam que eu não avisei, pronto, adiante, e explicando mais o quê? Explicando também que notícias, temos esta página no Facebook, onde pomos notícias, porque nós temos uma grande dificuldade em fazer opção de notícias, e então esta parte de cima é o painel da administração, que neste caso sou eu, onde mostro o gráfico, e notem que o nosso gráfico cada vez sobe mais, está sempre a subir, o que significa que estamos a ter uma boa visualização. Vou fechar aqui o painel, para quem clicou aqui no gosto da página, estão a ver aqui no gosto, já são 71 aqui que clicaram, recebem na página inicial, ao fim de notícias, as notícias. Contudo, se fizerem o seguinte, ao de leve, quem não clicou ainda gosto, que clique, depois de ter o visto, aqueles que já clicaram, não vão clicar a segunda vez, obviamente, que se não tiram o gosto e deixam de receber notícia. E então é conveniente que façam o seguinte, aqueles que não clicaram ainda, ponham, cliquem no gosto, e depois ao de leve, abram-vos esta janela, e ponham também um visto aqui, receber notificações. E os que já clicaram no gosto e que ainda não fizeram esta operação, façam-na, porque depois, para além de não vos passar despercebido, podem não estar e depois não veem a notícia que temos vindo aqui a publicar, e explico a notícia que pôrmos aqui, e porque me pedem sempre, quando se inscrevem no site, que querem notícias da terra, é uma forma de vos fazermos chegar a notícia da terra, não só do Quanzasul, do Ambuí, como de Angola, se for interessante, e do mundo em geral, desde que seja interessante. Contudo, tentamos ser mais, portanto, diretos, relativamente à notícia, tentamos dar quando há, do Quanzasul e do Ambuí. Portanto, convém que entrem nesta página, através da notificação, depois de a terem ativado, vocês vão receber aqui a notificação, quando publicamos notícia, entrem na página, e corram-na sempre até baixo, para ver as notícias, é para a viagem pela net, mas mantenham-se atualizados, saber da terra é o essencial. Pronto. E agora, continuando, muita via para dizer, contudo, acho que a dica foi dada, entrem então aqui no nosso site, atual, pronto, a página da rádio está incorporada nele, é uma das páginas, visitem estas páginas todas por aqui fora, se quiserem ir pelo perfil, vão aqui pelo perfil, só a malta que aqui está adicionada já, portanto, à comunidade, que é a extensão, que é o grupo aqui da comunidade, é que consegue visualizar estas coisas, há outras que, pronto, estão abertas a todos, para já, mas que, de futuro, que o novo site vai trabalhar noutras, noutras, noutro modo, portanto, podem ir por estes botões, visitar tudo e mais alguma coisa, eu, por exemplo, escolheria aqui, localidades de Angola, entraria nesta página, e isto para vos explicar, que nem todos visualizam, as nossas publicações, e muitos álbums há aqui, que muitos de vós ainda nem se aperceberam, eu, por exemplo, escolheria aqui um álbum, sei lá, paisagens do centro e sul, talvez, olha, vou clicar nesta, e reparem, aqui, este álbum está publicado aqui na comunidade, estão a ver, depois clicam na foto, ou utilizam a extensão do foto ao zoom, que eu já dei a dica aí, pondo a on, e podem visualizar as fotografias assim, para mais, melhor desempenho no facebook, pronto, podem fazê-lo assim, ou desligando aqui, clicam, e vão vendo foto a foto, pronto, olha, eu até vou dar aqui um gosto, que eu, como boa entrada, ainda não tinha dado, e provavelmente, olha, é um álbum maravilhoso, caramba, é para que vocês vejam, como isto funciona, vejam as coisas, e então, se eu agora, vejam vocês, se eu agora, sublinhasse aqui, desse um clique, entrava na página da comunidade, imediatamente, mas eu quero entrar na galeria de fotos, então, vou entrar na página da comunidade, de cima na galeria de fotos, sublinho aqui fotos, e imediatamente, vou entrar na galeria de fotos, era o mesmo que eu estivesse aqui na comunidade, tivesse clicado aqui em fotos, vai abrir esta galeria de fotos, onde tem N, N álbuns, para ver, estão todos intitulados, está a demorar um bocadinho, que eu tenho a rádio ligada, estou a transmitir, reparem, tenho o Skype, estou a filmar, e é natural que demore um bocadinho, pronto, e agora, só para vos explicar, vocês escorrerem a esta galeria, todos os álbuns, estão intitulados, com o número de fotos, e tem aqui milhares de fotos para verem, de localidades de Cabindoconena, já não falo da Gabela, de Novardón, de Porto Ambuí, falo do Ebo, da Catubela, falo de Cabindoconena, pronto, entrem nesta galeria, têm milhares de fotos, e os álbuns, estão todos intitulados, com o número de fotos, corram-na até baixo, têm inclusivamente, a reportagem, à Longaria, que foi o Luís Costa Reis, o Caldeira e o Ayrton Reis, o sobrinho do Carlos Reis, que tiveram a bondade, de nos oferecer, essa fotorreportagem maravilhosa, têm também, a do Carlos Reis, ao Canza Sul, do Caldeira, da Jone, à Cadá, sei lá, olha, montes de sítios, pronto, pessoal, visitem, aproveitem, porque no futuro, vamos trabalhar, noutros modos, tal, como eu disse, aí, em comunicado de recado, e este vídeo, vai ficar fixo, como ficou este comunicado, que eu deixei agora, aí na comunidade, é importante, que o vejam, ele agora, está fixo, daí, pronto, é boa história, isto que é mais rápido, e explico, que este recado de comunicado, está aqui fixo, mas vocês, quando entram, possivelmente, quem não sabe, não sabe, abrir aqui os comentários, cliquei aqui, e depois, abram os comentários todos, e vejam, o que está aqui escrito, e a conversa, que eu tive aqui, com o amigo Mário, é conveniente, que vejam isto, e não o ignorem, é muito importante, vocês têm de saber, para viajar, pela, conhecer o HTML, pronto, fiquem bem, continuação, de um santo dia ou noite, sempre na nossa companhia, aqui na nossa, maravilhosa rádio, com som de fundo, como podem verificar, sempre aqui a dar, eu até posso aumentar o som, e tirar, podem estar aqui, no nosso servidor, ou aqui na página, do nosso site, o ideal seria, aqui na página, do nosso site, partilhem-na, podem partilhar, tem os íconos de partilhar, aqui em cima, ela está a abrir, tem os íconos de partilhar, podem partilhar, pronto, para a Google+, para o Messenger, para o Facebook, e até por e-mail, vocês podem partilhar, para amigos, pronto, que não tenham página, vocês escolhem aqui, e-mail, e depois escrevem, e põem o endereço de e-mail, pode ser, o Gmail, ou o Gmail, dá para todos, estão a ver, Gmail, e-mail, etc, etc, e cliquem sempre aqui no gosto também, aqui da página, a nossa TV, quando está ligada, para não estar a dar ações, nos dois lados, vocês põem por opção, ou o som, da televisão, e tiram o som de um, de um ecrã, para visualizarem, se estivermos a passar vídeos, às nossas gentes, ou concertos, portanto, no altifalantezinho, vocês desligam o som que pretendem, e sintonizam, o que querem, pronto, fiquem bem, do coração, tudo o que faço, explico, tudo o que publico, eu já vi, faço isto em prol de toda a comunidade, faço isto há cerca de dois anos e tal, e é sempre com muito carinho e amizade, canando-nos a todos, e continuação no santo dia, ou noite, conforme visualizaria este vídeo, e espero ter, não ter sido cansativo, mas pronto, aproveitei para dar estas lindas, para além do tutorial, muito, com licença, bye bye, linda, linda, até a próxima, linda, Legenda Adriana Zanotto